Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu tenho uma pequena palavra pro teu coração. Tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e bem na hora certa. Gente, o meu celular tá péssimo. Tá péssimo, tá ruim. Entendeu? Até eu mesmo tô me sentindo constrangida, me sentindo mal. Eu tenho que comprar outro com urgência. Já estou providenciando outro celular pra mim. Eu tenho passado uma fase muito difícil. Muito difícil, meus vídeos não estão sendo entregues. Meus vídeos em todas as redes sociais estão sendo flopados. Estão sendo flopados meus vídeos. As pessoas até visualizam, mas deixam lá no meio do caminho, não veem tudo. Eu trabalho por visualizações de produção. Esse mês, agora, eu não tenho pagamento no TikTok, não tenho pagamento no Quai. Infelizmente, igreja... Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente não entende, a gente vai entender lá na frente, né? É a humilhação que a gente passa, é muita coisa que a gente passa que só Deus sabe o que a gente tá enfrentando. Muitas vezes você olhar assim, você vê que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas por trás dos bastidores, só Deus mesmo sabe o que eu tenho suportado. Eu não conto com a ajuda de parente, eu não conto com a ajuda de filho, nem com o parente do meu esposo, eu também não conto e nem quero contar. Entendeu? Então, eu conto com a ajuda de vocês. Que vocês colaborem comigo, que vocês ajudem a paixão da Rose, curtindo, comentando. Pelo menos, se vocês não puderem, pelo menos comentar, pelo menos vocês compartilham pra me ajudar. Amém? Eu tenho uma pequena palavra pro teu coração. Nessa manhã, Deus me deu essa palavra. Eu tava conversando com Deus, e aí, de repente, Deus me deu essa palavra aqui que me chamou muito a atenção. Eu vou ler o primeiro versículo. O primeiro versículo. O 10 e o 11. O 10 e o 11. O primeiro versículo que fala assim o salmista Davi, né? Em momento de angústia, em momento de tristeza, em momento que ele achava que Deus não perdoaria a ele dos seus pecados, dos seus malfeitos, dos seus malfeitos, da sua queda, da sua fraqueza, da sua limitação. E diz assim, o primeiro versículo, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benedade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdia. quer dizer, o salmista Davi, no momento ali de muita angústia, muita tristeza, né? Por conta de ele ter pecado contra Deus. Pecado contra Deus. Ele ali pediu misericórdia a Deus, que Deus tivesse misericórdia dele, né? Que ele pudesse alcançar a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus. Ele pediu que Deus perdoasse a transgressões dele, né? É o que acontece comigo e com você. Muitas vezes, nós pecamos, nós erramos, nós fraquejamos, muitas vezes nós caímos, mas somos sujeitos a pedir perdão a Deus. Entendeu? Pela fraqueza, pela queda, entendeu? Pelo pecado oculto, escondido. E quando a gente confessa o nosso pecado diante de Deus, confessa as nossas transgressões, as nossas falhas, as nossas limitações, Deus, Ele perdoa. O homem pode até não perdoar pecado. O meu erro, o teu erro, mas Deus perdoa. Deus perdoa. Então, foi o que aconteceu com o salmista Davi. Ele pediu a Deus misericórdia e pediu a Deus que Deus perdoasse as transgressões e as suas iniquidades. Então, aqui no versículo 10, diz assim, Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Quer dizer, ele disse pra Deus, Senhor, crie em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto. Por quê? Porque ele, naquele momento que ele pecou, né, todo mundo sabe que Davi teve o primeiro pecado, né, o primeiro pecado que foi adulterar e provocar um homicídio, né, tirar a vida de um homem inocente, né, além de ele cair com a mulher do seu próximo, ainda ele armou pra matar o marido dela. Então, o salmista Davi, ele falou comigo, Senhor, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Quer dizer, ele se sentiu ali impuro. Ele sentiu ali que o coração dele não foi puro naquele momento que ele agrediu o mandamento de Deus. Ele falhou diante de Deus. A Bíblia vai dizer que o salmista Davi era um homem sanguinário, um homem sanguinário, um homem que não perdia batalha, um homem que não perdia guerra, um homem que estava sempre de frente da batalha, mas no dia que ele se enfadigou, no dia que ele se cansou, entendeu? No dia que ele sentiu o seu corpo, a sua alma cansada, entendeu? Ele parou de lutar. Ele não foi pra guerra, ele mandou que o seu soldado fosse. E foi ali que veio a fraqueza do salmista Davi. Ali que veio a queda, o pecado oculto e escondido do salmista Davi. E aonde ele usou de estratégia, de mérito pra poder sobressair, matando o seu melhor soldado, entendeu? Colocando ele de frente da batalha pra morrer. Entendeu? Como foi tudo conspirado e arquitetado pelo próprio Davi. Então, por isso que ele disse assim, Senhor, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Olha o que é que vai dizer o versículo 11. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Quer dizer, olha o estrago, olha o estrago no emocional de Davi. Foi um estrago muito grande. O salmista Davi, ele tava passando por uma fase muito difícil, uma fase a qual ele achou que ele não ia sobressair. Uma fase a qual ele achou que Deus não era mais com ele. Uma fase a qual ele achou que Deus ia rejeitar, que Deus ia abandonar ele. não, ele passou pelo estrago. Porque foi necessário o salmista Davi passar pelo estrago, porque ele usou de mal-fé, ele usou de covardia, ele usou de trairagem com seu próprio amigo, com seu próprio soldado, com seu melhor soldado. Entendeu? Então, o salmista Davi se sentiu frustrado, ele se sentiu frustrado, ele se sentiu muito frustrado, ele se sentiu pra baixo, ele se sentiu diminuído, então foi aí aonde ele falou pra Deus, não me lance fora da tua presença. Ele tinha medo de perder a presença do Senhor. É tanto que na Bíblia vai dizer que o salmista Davi disse assim em suas palavras, Senhor, tira tudo de mim, mas não tire a tua araba caraba não tire a tua presença de mim. Entendeu? Aí o salmista disse assim, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Entendeu? Não retire de mim o teu espírito. Eu vou ler até onde Deus me encaminhar. Aí diz assim, dá-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Quer dizer, o salmista Davi ele se sentiu ali triste. Ele não estava uma pessoa alegre mais. Como eu falei, ele estava frustrado. Ele não tinha mais alegria. Aquela alegria que ele tinha antes, que ele bailava, que ele dançava na presença de Deus. Ele não tinha mais aquela alegria quando ele ia para a guerra e vencia os seus adversários, vencia os seus inimigos. Ele não tinha mais aquela alegria. Por quê? Porque ele fraquejou, porque ele pecou, porque ele fez coisas abominadas aos olhos de Deus, que não agradou a Deus. E ele achou que ele fazendo tudo aquilo, ia ficar oculto, ia ficar escondido por trás dos bastidores e não ficou. Porque Deus revelou a Natan o pecado oculto e escondido de salmista Davi. Revelou, mostrou tudo, abriu um leque a Natan o que aconteceu com Davi. O que Davi praticou, o que Davi fez por trás dos bastidores. Entendeu? Tomou a mulher do seu próximo, possuiu, ainda engravidou e quando ele descobriu que a mulher estava grávida porque a própria contou, ele armou uma estratégia, vamos matar, vamos livrar. Porque ele tinha medo de o povo se revoltar contra ele. Ele tinha medo, ele tinha pânico de o povo se revoltar contra ele. Então, ele estava ali, mas ele estava fringido. Ele estava ali, mas ele estava oprimido com o salmista Davi. Ele tinha medo de ser descoberto. Ele tinha um medo muito grande de alguém saber que ele deitou com a mulher do seu próximo, que ele deitou com a mulher do seu melhor guerreiro, do seu melhor soldado. entendeu o mistério? E aí, o que foi que aconteceu? Deus revela para Natan. Ele está lá Davi no trono. E Natan vai até lá porque Deus deu a ordem a Natan para ir lá. E ali Natan falou acerca do que ocorreu. Davi estava tão cego, tão cego, tão cego, que Davi não enxergava o seu erro, o seu ato, o seu pecado. Ele achou que ele fazendo tudo aquilo ali era normal, era normal, é o que acontece com o ser humano aqui na Terra. O ser humano faz as coisas, ele acha que é normal aquilo e na verdade não é normal. A pessoa fica cego, é por conta do pecado, por conta do pecado a pessoa fica cego. o diabo cega as pessoas, achar que está fazendo a coisa certa mas na verdade está fazendo a coisa errada diante de Deus. E aí foi necessário Deus mandar Natan enfiar o dedo na cara de Davi e falar o Senhor te deu tanto ao ver, o Senhor deu tanto ao ver, Davi, eu vim aqui para você julgar a causa do seu céu. Tem um homem que tinha tudo, tinha ovelhas, esposa, concubina, tinha tudo na mão, mas ele a possuiu a ovelha de seu próximo e ainda foi lá e matou. Aí Davi se levanta do trono e diz assim, diga quem é esse homem que nós vamos matar ele agora. Aí Natan olha para a cara dele com autoridade que Deus deu e diz assim, esse homem é você Davi, esse homem é você, esse homem é você Davi. Deus manda te dizer Davi que a espada hoje cai dentro da tua casa. Mas esse queima caiu e Davi acordou. Davi acordou, Davi acordou, o diabo saiu, ali ó, o diabo saiu e o poder de Deus foi manifestado e a espada caiu na casa de Davi. E Natan disse Davi, olha Davi, a espada caiu lá na tua casa. O filho que bate ceba está no ventre não nascerá, morrerá, porque é fruto do pecado. Eita caralho!